Boa noite aqui, já vou apresentar meus companheiros de mesa porque hoje é libertadores, é hora de dar aquele algo mais, especialmente um algo mais na canela do adversário, é aquela cusparada na cara, é aquela patolada antes do escanteio, é aquela vez que você finge ser amigo de alguém e depois trai a confiança dele. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes comentando aqui sempre ao meu lado, eu quero saber tudo o que está em sua cabeça pensante sobre esse grande jogo de hoje, boa noite professor. Boa noite, craque Daniel, boa noite convidado que ainda não foi apresentado, boa noite a todos. Gostaria de lembrar que em caso de empate haverá decisão dos pênaltis também. Lembrando que não foi sempre assim, né, existia uma época da Libertadores onde não existia uma disputa de pênaltis. Havendo empate nos dois jogos, você marcava um outro jogo, Daniel. E per... Seguindo o empate... Permanecendo o empate? Eu não consegui usar a palavra correta, Daniel. E aí o que acontece? Permanecendo o empate, você tinha uma disputa através da violência física. Exatamente. É conhecida, por mais conhecida como porradaria, na Libertadores, é isso que traz alegria ao torcedor, mais do que qualquer gol, mais do que qualquer drible. É um soco na cara, bem dado no adversário. E ao meu lado esquerdo, temos um convidado especial para essa noite, ele que é setorista do Internacional, boa noite, Marcão Gonçalves. A sua informação do Internacional, a sua curiosidade do Internacional para a partida de hoje. Primeiramente, agradecer aos meus companheiros aqui de bancada, craque Daniel, Serginho da Pereira Nunes, quero te dizer para ti que favoretismo não é soberba e hoje o Internacional, com certeza, é o favorito nessa disputa, porque está com o teu estádio, está com o teu torcedor, está com a tua bola, está com o teu meião, com o teu shortão, com as tuas ruas de fogo, no gigante da Beira Rio, é para amassar o Fluminense, com certeza, né? Aham, bem certinho. E o nosso repórter de campo, Edivaldo, infelizmente, não está com a gente aqui hoje, né? Quem acompanha o trabalho do Edivaldo, realmente vai ter essa decepção. O Edivaldo, infelizmente, foi vítima da violência nas grandes cidades, foi sequestrado. Nesse momento, encontra-se em poder de sequestradores. Já avisamos a família do Edivaldo que não podemos contribuir financeiramente com nada, infelizmente. Veio muito alto o valor do Edivaldo. Veio muito alto, ninguém esperava um valor tão alto, nem mesmo a família. Mas agora é orar e torcer para que os sequestradores, esses criminosos, tratem o Edivaldo com a dignidade que ele merece. Mas o futebol, a alegria do esporte, não pode parar. E hoje, no lugar do Edivaldo, temos o nosso repórter especial de campo, Julinho Davan. Uma boa noite, Julinho. Expectativa, como é que está o clima aí dentro do estádio, Julinho? Não consegui ainda adentrar o estádio. O acesso ao Beira Rio aqui, para quem não é da cidade, é bem complicado. No momento, eu me encontro exatamente na rua Hipólito da Costa, em frente a Pets Love Banho e Tosa. Se alguém puder me buscar aqui da produção, eu fico agradecido. A maior fonte de alegria no futebol hoje é o VAR. Essa é a verdade. Porque ele traz alegria para o time que toma gol. E um gol anulado do adversário é mais bonito, é mais importante do que um gol a favor do seu time. Não, você tem todas, você tem as duas emoções. Até mesmo um gol do seu próprio time, você comemora duas vezes. Porque você comemora na hora que foi gol, aí você espera a checagem do VAR e você comemora a confirmação. Antigamente não tinha isso. Então, às vezes, por exemplo, se você tem uma goleada de quatro gols, você comemora oito vezes. É, me preocupa um pouco o atleta Alan Patrick. É um atleta que veio, foi contratado junto ao bonde da Estela, que ficava ali próximo às imediações do Flamengo. E eu notei no olhar dele, professor, uma certa abstinência alcoólica. Eu não sei se isso vai fazer bem ou mal para o futebol dele. Eu gostaria da sua análise. Eu vi um jogador assustado. Assustado? Vi um jogador assustado, vi um jogador preocupado, vi um jogador com a responsabilidade de resolver em casa. E resolver em casa é sempre mais perigoso, porque o torcedor sabe onde você mora. Você resolver fora de casa, você entra dentro de um avião, não tem como o cara te pegar. Depois você está, de repente, por exemplo, o Fluminense. Não, mas aí eu vou discordar. Eu vou discordar. Serginho, hoje em dia com a tecnologia, ainda bem. Você pode ameaçar um atleta ou a família do atleta pelas redes sociais tranquilamente. Você não precisa mais saber onde a Tata mora. Marcão, conseguiu compreender alguma coisa aí do vocabulário do Kudê? Qualquer coisa. Os gestos com a cabeça eu peguei com certeza do que ele estava dizendo. Foram positivos? Com certeza. E ele abriu algumas palavras que eu entendi, como, por exemplo, chances. E eu acho que quando a gente fala de chances, a gente fala de René, que é uma pessoa que, no primeiro jogo... Chances para o adversário. Aproveitou chances de um lado para o outro, fez um grande trabalho. A gente tem a chance de ver um René brilhando mais uma vez, trazendo a ruína para o Colorado ou a ruína para o Fluminense. É a nossa expectativa, né? É, em termos de René, eu apostaria mais numa ruína para o Colorado. A torcida do Internacional, que está finalmente, né, professor Serginho, conhecendo esse atleta. O atleta René, que é um velho conhecido de outras torcidas do Brasil. E agora, a torcida do Internacional, no jogo do Adidas ou Maracanã, teve a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho do lateral René. Com certeza. Porque é no jogo decisivo que você conhece o atleta. Né? É no jogo decisivo, inclusive, que o atleta, ele pode marcar a passagem dele pelo clube. Pode. E você nunca mais esquecer desse atleta. E o atleta René, ele caminha para ficar inesquecível no time do Internacional. Esse visual do Diniz, esse olhar assustado, essa barba por fazer, esse cabelo descabelado, um pouco oleoso, olhos perdidos e vidrados ao mesmo tempo, isso traz confiança para o torcedor do Fluminense. Com certeza. Agora, me parece também, no meio da entrevista, que quando ele começa a ter aquele... Quando a pessoa começa a perguntar, ele começa a olhar, eu cheguei a comentar isso durante a entrevista dele. Você repara que ele lembrou de alguma coisa que ele está devendo para entregar para a seleção brasileira. É o drama de quem tem dois empregos. É o drama do freelancer. Nós não vimos parada técnica nesse primeiro tempo. Eu acho que foi positivo. Foi interessante, foi positivo. Em geral, no Campeonato Gaúcho, tem a parada técnica para o chá, para um chimarrão, para uma colcha, para um abraço de uma avó. E hoje não precisou, porque o estádio Ibera-Rio, o gigante da Ibera-Rio carinhosamente chamado, ou o estádio que só lota em mata-mata de libertadores a 10 reais, grosseiramente chamado, estava muito quente e não precisou dessa parada técnica para aquecer o jogador no jogo de hoje. Eu fiquei feliz porque a parada técnica é perigosa. A parada técnica é perigosa porque você sabe que você pode ficar num bate-papo ali e se o papo estiver bom, os atletas não voltarem. Não voltarem para dentro do campo. E todo mundo sabe que você para de fazer exercício, é difícil você voltar. Com certeza. É muito difícil. Eu, por exemplo, na minha faculdade, eu tenho uma disciplina, a faculdade de jornalismo em relâmpago, o Serginho da Pereira Noite, para quem conhece, tem uma disciplina que você pode aprender dormindo, Daniel. Interessante. Porque muitas vezes o atleta, o repórter, ele não tem a disponibilidade do tempo, ele está às vezes com dois, três empregos, porque o emprego de repórter hoje, ele precisa às vezes complementar com motorista de aplicativo. Então, de repente, na hora do estudo, que seria aí um terceiro tempo, ele pode fazer dormindo, Daniel. É. E todo mundo sabe que a pessoa desacordada tem condições muito mais favoráveis para aprender qualquer coisa do que a pessoa acordada. O Papa sempre aprendeu o livro assim. Todo mundo sabe. Que segundo tempo, eu nem diria que segundo tempo, que final de jogo. Se o futebol, Marcão e amigos da mesa, se o futebol fosse apenas os cinco minutos finais de cada jogo, seria o esporte mais emocionante do mundo, Serginho. Com certeza. E nesse jogo... Pra que 90 minutos? Não, e nesse jogo, se fosse só os últimos cinco minutos, teria terminado empatado. E agora a gente estaria numa belíssima disputa de pênalti. Exatamente. O Sampaoli, técnico demitido do Flamengo, finalmente se pronunciou sobre a saída dele. Ele fez um pronunciamento nas redes sociais e disse basicamente assim. Infelizmente, não deu, galera. E foi embora. Exatamente. O Sampaoli, ele pegou os 15 milhões de reais dele? Foi embora com os 15 milhões dele. Foi embora. Agora, eu pergunto, Serginho. Luxemburgo e Sampaoli, esses dois treinadores à solta, apavora torcidas de todo o Brasil. Então, os clubes entram nesse momento em estado de alerta, fecham os portões, porque esses técnicos têm personalidade forte e podem aparecer treinando qualquer clube. Eu não sei, cara. Exatamente. Eu ia trazer isso, porque eu não sei se aquela discussão, que aqui é a distância, a gente não sabe o assunto, a gente viu do Cudê com o Diniz, se aquilo ali não era já um aviso de Sampaoli. Vem aí. Isso aí mexe. Isso mexe. 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 Mexe com o Cudê. O Clube do Internacional, ele tem um compromisso com um legado de um técnico marcar um momento de ruína de cada vez. Próximo, com certeza, vai fazer um brilhante trabalho. Mais uma vez, a gente vai ter o Colorado nos dando a chance de acreditar num lugar ao sol e a gente vai ser enterrado pela noite escura e sombria. O Sampaoli, que temos informações que se comunicava muito pouco com o time do Flamengo, Serginho. Só dá uma última informação sobre Sampaoli e Luxemburgo. A última informação que a gente tem... A minha informação é sobre Sampaoli. Então pode dar. Ele, durante os intervalos de jogo do Flamengo, ele dançava sozinho, cantando de fone de ouvido no vestiário. Com certeza. Informação importante. A informação que eu ia dar era a seguinte, que o Sampaoli e o Luxemburgo foram vistos se candidatando ao Conselho Tutelar, Daniel. Ainda bem que eles perderam a eleição, mas infelizmente quem perde são as crianças do Brasil. E Tite anunciado no Flamengo, não é isso? Ou ainda há a confirmar? Anunciado no Flamengo. Um treinador que é diferente do Sampaoli no sentido do seguinte, é um treinador que gosta de conversar com os jogadores. Tanto que ele pediu pra só assumir na data FIFA. De tanto assunto que ele tem pra conversar. É um técnico bom de papo, né? Ele conhece muitas palavras, né, Serginho? Você que é um grande entusiasta das palavras, o Tite tem palavras que ele mesmo inventa. Você sabia disso? Sabia. Agora, eu queria trazer, já que a gente tá abrindo aqui pra falar de tudo, eu queria trazer o atleta Soteudo, Daniel. Polêmica. Polêmica dele agora. Quem acompanhou esse final de semana do futebol, né? E viu aí uma partida realmente muito estranha do Vasco contra o Santos. Prometia ser uma partida estranha. Exatamente. E mais estranha ainda, porque o Santos venceu. Embora ali, qualquer um que vencesse fosse estranho. Seria estranho. O mais esperado seria os dois perderem. Exatamente. Que foi aquela jogada que o Soteudo, ele não fez um drible, ele não pedalou, ele não xingou ninguém. Ele não iludiu o aniversário. Ele não iludiu o aniversário, ele não deu um chute falso, ele simplesmente subiu na bola. Só isso. Como uma criança faria. Exatamente. Olha que beleza. É, talvez, ele é um atleta, que ele não é muito alto. Há de se observar isso. Então, talvez, ele tenha subido na bola pra ver quem tava dentro da área pra ele efetuar um cruzamento. Isso foi interpretado como uma provocação. E ele foi até agredido por causa disso. Com certeza. A notícia que chegou do mundo árabe é a notícia do Aulau. A notícia do Aulau é a notícia que o empresário do Neymar Júnior, o Neymar, né, trazido por ele, que Neymar desmentiu recentemente uma notícia de que ele teria pedido a demissão de Jorge Jesus. E Neymar desmentiu isso, dizendo que ele nunca pediria a demissão de Jorge Jesus. Ele exigiria. Perfeito. Que é mais do feitio dele. Perfeito, perfeito. E o que eles tinham que fazer no Aulau é que talvez eles conheçam um pouco a personalidade fascinante do menino Neymar. Eles tinham que contratar um técnico que fosse mais do feitio dele, um técnico particular dele, um técnico que conhecesse ele, que fizesse ele se sentir bem. O David Brasil, por exemplo, está disponível no mercado, que negou ofertas do Cristiúma e do Fofocalizando. Mas há de se registrar que foi uma rodada, apesar da desgraça colorada da noite de hoje, foi uma rodada em que o Paris Saint-Germain tomou quatro do Newcastle com os amigos do Mbappé e na Arábia, nas Arábias, o Neymar fez gol, desencantou, ou seja, uma grande vingança desse mundo dos milionários do futebol. Exatamente. A cada vitória do Neymar na Arábia Saudita, ele sabe que os desafetos dele por todo o mundo estarão lamentando profundamente ou ignorando completamente, que é sempre uma possibilidade um pouco maior. É, mas é que o Neymar, ele podia seguir o exemplo do Messi, né, Crack Daniel? Que tem um técnico que pertence a ele, que é contratado por ele e faz tudo por ele. O problema só do Messi é que ele é um jogador movido a desafios, só que ele atua num campeonato americano de futebol que não tem desafio nenhum. Não tem. De desafio da língua. Exatamente. Talvez seja o único. Mas isso daí, se você fizer uns dois anos de pick and blue, você mata. Ele joga com o intérprete correndo do lado dele no campo. O que me entristece muito ver ele... Parece que é um outro jogador, mas é o intérprete. Me entristece muito ver o Neymar fazendo o gol naquele time de figurante que tem lá nos Estados Unidos. O Neymar é o Messi? O Messi. Porque eu acho que não tem ninguém ali com coragem pra dizer pro Messi em que campeonato que ele tá jogando. Que aquilo não vale absolutamente nada. Exatamente. Ele ia ficar muito triste. É praticamente um parque da Disney. Futebol capixaba, professor Serginho. Pra fechar... Pra fechar a nossa noite de hoje. Futebol capixaba, você, Marcão, pra você deve ser um planeta completamente estranho a sua rotina de futebol. Eu tô curiosíssimo. Eu tô instigado por saber o nome do primeiro time do futebol capixaba que eu te conheço. Falar agora do Rio Branco, que se tornou oficialmente uma Sociedade Anônima, uma SAF. E vai ter investimento de 50 milhões de reais. E a meta é chegar na Série B até 2030. O problema é que o clube, pra chegar na Série B, não sabe por que série começar, por que letra. Porque o clube está sem divisão no momento. Então, eles não têm como começar essa trajetória belíssima que estão planejando. Exatamente. Inclusive, eu fui buscar, quando você fez essa pergunta, eu fui buscar. Pra saber com que letra que o Rio Branco poderia começar, né? Que série ele poderia começar. Mas aí já começa a dúvida. Porque, por exemplo, letra W, letra Y, letra K. No alfabeto brasileiro não tem, não. Essas letras não são usadas no alfabeto. Então, são as respostas que a SAF vai ter que dar. Vai ter que dar. É, atualmente o Rio Branco, além de estar sem divisão, está também sem sede. Todo o material esportivo se encontra no porta-mala do Corsa, do presidente do clube nesse momento. Então, ele tem que viajar com esse material. E, nessa segunda-feira, o Rio Branco vai enfrentar a sétima série do Colégio Salesiano de Jardim Camburi. A Lua Jardim Camburi, uma equipe fisicamente muito forte. Vai trazer dificuldades para o Rio Branco, porque é uma equipe que tem bastante repetentes. Jogadores aí já perto dos 17 anos de idade, mesmo estando na sétima série. E a média do Rio Branco é alta. A Sertinho Beira é 45 anos. Não, e periga a molecada do Salesiano dar um calor nesse time do Rio Branco aí. Porque a molecada do Salesiano é treinada pelo professor de geografia Murilo. E padre. E professor Murilo, ele cobra. Ele é estrategista. O que eu tenho que dizer aqui, depois de todos os assuntos que nós trouxemos, que o Internacional, falamos de Internacional, falamos de Vasco, falamos de Santos, a série B do ano que vem, promete ser uma competição que pode ter um semifinalista de Libertadores, um campeão da Copa do Brasil, com o São Paulo como está, um Bahia do Grupo City, um Vasco preparando um rebaixamento com qualidade. Com qualidade. Vai ser uma competição que todo mundo vai querer disputar em 2024. Com certeza. Ponto final no Faro de Cobertura de hoje. Muito obrigado. E lamento muito pela sua tristeza. Marcão Gonçalves, professor Serginho da Peleira Nunes. Muito obrigado, Julinho. Espero que você tenha chegado em casa de segurança. Espero que não tenha sido, sofrido nenhum tipo de violência novamente. Obrigado, companheiro. Eu ainda estou no trajeto aqui, porque eu peguei um engarrafamentozinho aqui, que parece que a torcida do Internacional saiu cinco minutos antes de acabar o jogo. Então, peguei esse engarrafamento. Não teve jeito. Mas obrigado aí pela oportunidade. E quando souberem quando é que cai o cachê aí, vocês me dão um toque. Torcendo aí pelo seu retorno em segurança. E é isso. É hora dos jogadores, tanto os tristes jogadores do Internacional, quanto os felizes jogadores do Fluminense, se abraçarem, se beijarem, chamarem escrivões juramentados de algum cartório para fazerem juras de amor eterna, que serão desfeitas na primeira desavença. E rumarem. Rumo a uma final histórica. E a certeza de que valeu cada ausência no balé da sua filha. Que valeu cada esforço. Que valeu até tolerar a presença de Felipe Melo na equipe. Rumo à final da Libertadores. Ainda que todo esse esforço nessa final possa ser jogado no lixo em caso de derrota. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri